Chegou, rolou, pode ser agora, vai meter por dentro ou por fora, colocou o carro por dentro, deixou pra freia, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, no meu nome, vamos ver, vamos brigar aqui, segura, olha o Tony, chegou, colocou de lado, vai subindo o ronco dos motores, agora é a hora, pé no porão, pé no porão, vamos dar largada, vambora, o Maia acabou, acabou tendo punição, hein, Acelera da minha requeira, consegue fazer uma boa largada, Tony Patterson o segundo, o terceiro, foi lá, foi o Bruno, é o quarto, Fábio Lopes o terceiro, Bruno é quarto, Fernando Pelli é quinto, Chaves Turt é sexto, sete no Portugão, Tio Barba vem na oitava posição, Marquinhos o nono, décimo o Guel, décimo primeiro o Flores, Eric é o décimo segundo, Ricardo vem na décima terceira posição, Ivo Moretz que é o décimo quarto, David Vitor é o décimo quinto, o Rúzio vem na décima sexta posição, Albuquerque é o décimo sétimo, vai chegando, tem Ferrari indo lá fora, cuidado pra não bater, voltou ali, O Maia é o décimo sétimo, o David Vitor cai pra décima oitava posição, e o Jonathan ficou ali na décima nona posição, teve problemas, logo de cara, logo de primeira, Vem Tony já vai gastando tudo aqui, pode acelera, tá querendo pular na primeira posição, chegou, colou, pode ser agora, vai meter por dentro ou por fora, colocou o carro por dentro, Vitor deixou pra frear pra lá, pra lá, pra lá, pra lá do 2 milibre, eles ficam avalados, dá aquele toquinho, acelera, vai na zebra, vai embora, segura, olha só, veio que veio, foi bora o Fábio Lopes, colocou, fez a ultrapassagem, o Tony acaba perdendo a posição, cai pra terceira posição, que briga logo de cara! Talvez seja por isso que esses três primeiros lagar de vermelho ainda, porque sabia que o melhor pneu não é vermelho, então, cuidado de cara, e deu, eu vi, ouvi o Vitor, mas aí já passou, foi lá no primeiro setor. Vamos, então, vamos pra relargada, agora é a hora, amigo, pega o porão, vambora, larga bem o Requena, quem vem colado ali é o Fernando Pelli, tenta se aproximar, vai pra cima, do Thiago Sturti, que é terceiro colocado, Tio Barba também vem junto, é o quinto, bota a pressão pra cima do Fernando Pelli, Eric Maia, o sexto colocado, também pé no porão, vem embora, Rudinei, sétima posição, ele olha pra trás, o El e o Portugal logo atrás, rapaz, as duas Red Bulls, hum, deu uma errada, quem que errou, foi o Rudinei, a batida com o Portugal, a batida com o Portugal, fora da prova, rapaz, rapaz, nossa, mano, o primeiro colocado, a batida forte, safety car virtual, o Stuart, o Stuart rodou, a batida forte, agora é safety car, safety car, vamos ficar de olho no Marquinhos, vamos com o Marquinhos, só falta, hein, vamos lá Marquinhos, sem rodar, faz a boca, tá começando a ficar com medo de ficar em algum piloto, hum, olha só a sua chegada, colocou de lado o Fabio Lopes, pé no porão, foi embora, Fabio Lopes, pra assumir a posição, pula pra sexta posição, Fabio Lopes, na relargada, foi muito bem, vamos dar uma olhadinha por aqui, porque vem junto também Tony Patterson, coloca, faz ultrapassagem, Igor, Tio Barba, Bruno Ataíde, vem Bruno, fica lado a lado com o Tio Barba, ele acelera pra fazer ultrapassagem, Tio Barba por dentro, Bruno Ataíde, Bruno Ataíde, oitava posição, Uel, limpeira, né Uel, seu Maracaba, não é, exato, olha o Fabio Lopes, colocou por dentro, tchau, e bença, foi embora, Fabio Lopes, pra fazer ultrapassagem, pular pra terceira posição, corridaça amigo, corrida, o Tony vem no embalo, ele amarrou uma cordinha no Fabio Lopes, abarrou o Fabio, se for eu vou junto, e vai, já colocou por dentro, vem, tchau, tchau, ele disse adeus, só que o Marquifo não vai não, rapaz, pera aí, que agora na reta, eu vou despejar a potência, vamos ver, vamos brigar aqui, segura, foi embora, Tony Peterson, o Marquinho tenta de um lado, o Tony se segura, demais a transmissão, olha o Tony, olha o Tony, balançou, 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 olha o Fabio Lopes, colocou por dentro, a gente vai de carona com o Tony, vai embora o Tony também, disse adeus, as Mercedes estão diabradas, passa Fabio Lopes, passa Tony Peterson, um espetáculo, que a gente está acompanhando aqui, no Verde Prêmio, o do Japão, tem todo aquele negócio, da reação, e o Tony, olha o Tony, olha o Tony, chegou, colocou de lado, vem para fazer, a ultrapassagem, Tony Peterson, não deu, olha a diferença, olha a diferença, chegou, colocou de lado, chegou a se tocar, amigo, vai embora, olha para trás, porque vem o Fabio, tentou por dentro, rapaz, o Tony Peterson, assume a primeira posição, o Fabio Lopes também, o Wells se defende, vem Fabio Lopes, pegando o vácuo, vai por dentro ou vai por fora, colocou por fora, vai deixar para feiar, para lá do Deus, me livre, Fabio Lopes, para fazer a ultrapassagem, é Fabio Lopes tentando, a dobradinha, da Mercedes, vem Tony, vem Tony Peterson, o tema da vitória já toca, vem Tony trazendo com todo cuidado a Mercedes, será que vai dar Tony, será que vai dar Bruno, será que vai dar Fabio Lopes, vem Tony, 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 Tony Peterson, fez-se o grande prêmio do Japão, doce na tranquilidade da maciota, o pneu estava desgastado, mas ele estava lá na frente, Tony Peterson, vence o grande prêmio do Japão, Tony o primeiro, Bruno o segundo, Fabio Lopes o terceiro, é o quarto, eu estou chamando Erick Maia, mas é outro, é o Maia, esse aqui, o Ricardo Garcia, o sexto, o Barbo o sétimo, Marquinho o oitavo, Rudine o nono, Flores o décimo, Igor Moreschi o décimo primeiro, Erick Maia na décima segunda posição, e fez a volta mais rápida.